Já pensou em desistir do concurso da PM São Paulo por causa da matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui. PM São Paulo. Como você vai conquistar sua aprovação em matemática? Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Sempre que rolar um pagode aqui, vai chegar o vídeo para você. E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais uma prova real de que o método MPP, ele realmente transforma a vida das pessoas. E eu tenho certeza que se você seguir o método, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, pessoal, preste atenção nesse depoimento. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Depoimento do Carlos Felipe. Olha que depoimento maneiro. Passando só para agradecer todo o carinho e comprometimento que os senhores professores Marcão e Renato têm conosco. Obrigado por tudo, professores. Obrigado por tudo, professores. Graças aos mesmos, mudei meu objetivo. Estou me licenciando, olha que lindo, em matemática. E com as respectivas aulas e macetes do MPP, ficou muito mais fácil. Obrigado por tudo, professores. Sem dúvidas, os senhores são um exemplo para qualquer um de nós, nos nossos futuros objetivos. Um grande abraço, professores, e parabéns pelo ótimo trabalho. Carlos Felipe. Olha aí, pessoal, estamos impactando, fico até emocionado, de uma forma tão positiva a vida das pessoas, que o Carlos está fazendo licenciatura em matemática. Isso realmente não tem preço, pessoal. É o método do MPP realmente mudando a história da vida das pessoas. E eu tenho certeza que se você seguir o método, muito em breve eu estarei aqui, como eu falei, lendo o seu depoimento. Legal? Carlos, muito obrigado por esse depoimento. Com certeza você vai incentivar aí outros guerreiros e guerreiras aí do nosso Brasil, que tinham a matemática como um vilão, mas depois do contato com o método, até licenciatura, né? As pessoas estão fazendo, como exemplo aí do Carlos. Muito bacana o seu depoimento. Agora, pessoal, é de verdade. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou demorando um pouquinho para responder, mas com certeza eu vou responder a sua pergunta. Vai lá que a gente troca uma ideia. Pô, Marcão, estou chateado, você não está respondendo. Vou responder, porque são vários alunos, mas eu vou responder a sua pergunta. Legal? Agora, pessoal, caneta e papel na mão, sem mais, 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 rumo a PM São Paulo. E, claro, né, pessoal, baixe o material da aula. Vamos lá. Simbora. Olha aí, pessoal. Vamos que vamos. Para um concurso, estão inscritos homens e mulheres. Dois inscritos, sabe-se que dois terços do número total de mulheres é igual a dois quintos do número total de homens e que há duzentos homens a mais que o número total de homens e quais quatro. O número total de homens a mais cinco. O número total de homens aéta... O número total de homens a mais직 iscritos nesse concurso é igual. Vamos lá, pessoal. Método 250, né? Igual o tio Renato fala para vocês. Só com as marcações, já temos aí 50% da questão. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vamos organizar esse probleminha. Ele fala o seguinte, que 2 terços das mulheres, ou seja, 2m sobre 3, é igual a 2 quintos dos homens. Essa é a primeira informação que ele passa para a gente. Então, aqui, pessoal, o que eu vou fazer tranquilamente? A cabeça de gelo. Pede um tiro a gosto e um chopinho, sem desespero. Vou passar o facão no 2. Passando o facão no 2, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Criamos aqui uma proporção. Não é isso? Questão de razão e proporção. Coloco o K, que vem a solução. Então, eu vou pegar essa proporção aqui e vou igualar a K. Olha o que vai acontecer, pessoal. Número de mulheres. O número de mulheres é proporcional a 3. Então, o número de mulheres vai valer quanto? 3K. Nem troca ideia. O número de homens é proporcional a 5. Então, o número de homens vale quanto? 5K. Só que ele fala na questão que há 200 homens a mais que o total do número de mulheres. Se tem 200 homens a mais, significa que a diferença entre homens e mulheres tem que dar quanto? 200. Tranquilão na nave. Agora, o que eu faço aqui, pessoal? Vou colocar tudo em função de K. Vamos lá. Número de homens. Número de homens. 5K. menos o número de homens. Menos o número de mulheres. 3K. Isso tem que dar quanto? 200. Tudo lindo. 2K igual a 200. Tranquilão. K vai ser igual a 200. Dividido por 2. K igual a 100. Lindo demais. Se o K vale 100, com certeza eu consigo achar tudo. Qualquer coisa que ele pergunte, eu consigo encontrar. Como ele está pedindo aí o total de candidatos, o total de candidatos é a soma. Do número de homens com o número de mulheres. Então, 3 mais 5 vai dar 8. Então, o total de pessoas... Opa. O total de pessoas aí... É quanto, pessoal? É 8K. É isso? Total de pessoas. Deixa eu anotar aqui bonitinho. O inimigo agindo aqui. Vamos lá. Opa. Vou colocar aqui. Tipo. Total. De pessoas. 8K. Só que o K vale quanto? 100. 8 vezes 100. Vai dar quanto? 800. Olhando lá as opções. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Detrás C. De casa. Tudo lindo? Gostaram dessa questãozinha? Deixa eu aparecer aqui. E aí? Gostaram dessa questão? Maravilha, né? Passamos aí para a próxima. Cuchilou? Caximbo cai. Vamos lá. Se você não passou na prova da PM São Paulo, a primeira desse ano, bola para frente. E com certeza, juntos, conseguiremos aí. Eu tenho certeza que se você seguir passo a passo, se vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para você. Se você seguir o método passo a passo, eu tenho certeza que você vai ser aprovado nesse concurso de novembro. Então, vamos lá, pessoal. Uma barra metálica aqui, de 6 metros de comprimento, tem uma das extremidades posicionada no ponto P, lindão. E a outra apoiada no ponto Q. Sabe-se que a distância entre o ponto P e a base do muro é igual à altura do muro, conforme indica a figura. Usando raiz de 2 igual a 1.41, é correto afirmar que a medida indicada por X na figura é aproximadamente... Então, vamos lá, pessoal. Pitágoras neles, né? Qual é a jogada aqui? O comprimento da barra vale quanto? Raiz de 6. E a medida dos catetos vale X. Então, pessoal, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. E no triângulo retângulo isósceles, método MPP, não precisa nem fazer o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é igual à diagonal do quadrado, ou seja, é o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, o lado multiplicado pela raiz de 2 é a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles. Então, esse cara aqui tem que ser igual a quanto? Opa, botei aqui raiz de 6, né? É o inimigo agindo aqui. Vamos lá. Opa, aqui é 6, perdão. Então, pessoal, retificando aqui. A hipotenusa vale 6. Então, a hipotenusa do triângulo retângulo equilátero é igual ao lado multiplicado pela raiz de 2. Então, X raiz de 2 tem que ser igual a 6. Legal? X vai ser igual a 6 dividido por raiz de 2. Racionalizando, aí eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 2. Ficaríamos com o seguinte, vai ficar 6 raiz de 2 dividido por 2. Porque aqui, quando eu multiplicar, vai dar raiz de 4. E raiz de 4, sabemos que é quanto? 2. Racionalizar, nada mais é que tirar a raiz do denominador. Facão, 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Então, X vale 3 raiz de 2. Só que ele fala no probleminha que raiz de 2 vale quanto? 1.41. Olha que lindo. Fiquei até arrepiado. Vai ficar 3 vezes 1.41. Coloca aí no bate-papo para mim. Quanto dá essa continha? Vamos lá. Quero a sua participação para a gente marcar o V da vitória. 1.41. Está fazendo a continha aqui. 1.41 vezes 3. Isso aí vai dar 4.23. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra Bravo. Então, pessoal, questãozinha bem bacana, né? E anota aí essa propriedade, que é a hipotenusa do triângulo retângulo equilátero, é a diagonal do quadrado. Ou seja, é L raiz de 2. É o lado vezes a raiz de 2. Lindo? Está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo, sim ou não? Vamos lá. Rumo à sua aprovação. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. O Chiloro, Caiximbo cai. Vamos lá. Vamos de porcentagem agora. Questãozinha bem bacana. Vamos lá. Devido a fatores cambiais e alfandegários, certo, né? O preço de certo produto importado aumentou 150%. Para que o preço desse produto voltasse a ser o que era antes do aumento, o novo preço teria que ser diminuído de... Vamos lá, pessoal. Questãozinha de porcentagem. Então, o que acontece aqui? Vamos supor que esse... Que o preço desse produto fosse 100. O valor inicial. Aí ele sofreu um aumento de 150%. Então, 150% de 100 vai dar 150. É isso? Então, 100 mais 150... Esse produto passou a custar quanto? 250. Agora, a questão é a seguinte. De quanto ele precisa ser diminuído para voltar para o valor que era antes? Então, pessoal. Pô, para voltar para o valor que era antes, ele precisa ser diminuído de quanto? Então, vamos lá. 250 menos 100. Então, ele teria que ser diminuído de 150 reais. Aí que a pessoa dá mole. Aí que o aluno dá mole na prova. 150 reais não é a mesma coisa que 150% de 250. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma regrinha de 3. Agora, o meu valor inicial, a minha referência, é 250. Então, 250 equivale a quanto? A 100%. E 150 reais vai estar para quanto? Para X. Por quê? É o valor que eu tenho que diminuir para voltar para o preço inicial. Aí, pessoal, eu vou cruzar aqui, né? Cruzou, multiplicou. Ó, 250X é igual a 150 vezes 100. Ó, deixa sempre em forma de produto. X vai ser igual a 150 vezes 100, dividido por 250. 250 é a mesma coisa que 200... Perdão, 250 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Aí, eu vou simplificar aqui, ó. 100 por 25 vai dar 4. 150 por 10 vai dar quanto? 15. Então, X vai ser igual a 15 vezes 4, que vai dar 60%. Gabarito, letra B de bola. E passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Para cima deles. Vamos lá. Vamos lá. Questãozinha típica, né? De PM. A figura mostra duas salas. A e B. Ambas retangulares. Com medidas em metros. Sabendo. Sabendo-se que as duas salas têm o mesmo perímetro. Pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Elas possuem o mesmo perímetro. Como é que a gente acha o perímetro do retângulo? Pelo método MPP. Perímetro é a soma dos lados. Só que aqui a gente faz um pouquinho diferente. Perímetro do retângulo é dado pelo dobro da soma das dimensões. Então, aqui, o perímetro do retângulo A vai ser o dobro da soma das dimensões. Ou seja, vai ser o dobro de x mais x mais 3. Isso aqui é o perímetro do A. Isso tem que ser igual ao perímetro do B, que vai ser o dobro da soma das dimensões. Colocando no papel, ficaria 2 vezes 8 mais x mais 1. Aí, pessoal, é só saber trabalhar aqui com tranquilidade. Vai ficar 2 que multiplica 2x mais 3, igual a 2 que multiplica 8 mais 1, 9. Só que aqui eu já vou passar o facão no 2. Eu vou simplificar aqui o 2 com 2. E vou remando aqui. Vai ficar 2x mais 3, é igual a 9 mais x. Letra de um lado e número do outro. Então, ficaremos aqui com 2x menos x, igual a 9 menos 3. Tranquilamente. Vamos finalizar ali a continha. 2x menos x vai dar x. 9 menos 3 vai dar 6. Então, x vale quanto? 6. Agora, a pergunta. Ele quer a área da sala A. Então, é só eu substituir. Se o x vale 6, a base vale 6. e a altura vale 9. Porque x mais 3, né? 6 mais 3 vai dar 9. A área base vezes a altura. Então, a área vai ser 6 vezes 9. 6 vezes 9 vai dar quanto? 50 e 4. Gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marca, eu não acredito que essa foi a última questão. É isso aí, pessoal. Vamos juntos. Comemore-se. Você chegou até aqui. Espero de coração ter ajudado vocês com mais um aulão aqui gratuito. Mas, você, pessoal, já percebeu que o aulão é um complemento dos seus estudos. Eu até falei isso no concurso passado, né? Feito isso em agosto, né? Tivemos o concurso aí da PM. Muitos alunos foram reprovados, falando da prova. Pessoal, o aulão gratuito, ele ajuda? Sim, ele ajuda e muito. Só que ele é um complemento, pessoal. Você precisa de um curso teórico. Você precisa de um curso teórico, pessoal. Então, está aqui. Está aqui uma oportunidade para você mudar a história da sua vida nas provinhas da PM São Paulo. Esse curso, pessoal, preparamos com muito carinho. Tem toda a teoria do edital. Inclusive, incluímos nesse curso a parte de raciocínio lógico. Caiu uma questãozinha nesse concurso passado. Se botar aí, acho que o nosso curso é o único que tem raciocínio lógico. Muitos alunos até falam, né? É, porque realmente não caía. Então, aqui a gente dá aquela ênfase maior no que cai na prova. Mas, no nosso curso, tem lá a parte de raciocínio lógico. E a gente aconselha sempre o aluno a estudar. E, além disso, pessoal, temos quatro bônus. Esse curso está com quatro bônus. O curso está sensacional. Então, eu te faço um convite agora, você que está se preparando para a PM. Na descrição do vídeo, tem o link desse curso, pessoal. Dá uma olhada no curso. Temos lá uma aula demonstrativa. Colocamos lá outros casos de sucesso para você olhar e ver que, realmente, o método do MPP funciona. A gente dá vários macetes no curso para utilizar o seu tempo, porque a prova não é só matemática. Então, pessoal, você precisa dessa complementação teórica. Não adianta você ficar aqui só nos alunos. Tem alguns alunos até que passam, mas é a minoria. Geralmente, o cara já tem uma base, já fez vários concursos. Aí, o cara só vai aqui aparando as arestas. Mas, eu penso sempre no povão, tá? E o investimento está bem bacana, pessoal. O curso não é muito caro. Você pode parcelar aí no cartão. Enfim, entre em contato com a gente, tá? Entre em contato com a gente. Qualquer dúvida que você tenha. Pô, Marcão, eu estou afim de comprar o curso, mas, pô, está ruim. Cara, entre em contato com a gente. Através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ou, através da nossa central de atendimento. Nosso WhatsApp. Está aqui na descrição do vídeo. A nossa ideia aqui é sempre ajudá-los. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Não deixe o tempo passar. Ó, o segundo concurso, né? Que teremos aí no mesmo ano, pessoal. Uma oportunidade ímpar para você realmente mudar a sua vida de uma forma muito bacana. As pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para o seu filho. Cara, tudo muda. Então, vamos lá. Estude. Faça o investimento em você. Beleza? Agora vamos para a nossa mensagem. Está aqui, ó. Essa mensagem também, eu acho ela muito bacana. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, pessoal, nunca perca a vontade de vencer. Eu sei que é chato. Você estudou, ficou reprovado. Mas na vida é assim. O sucesso e o fracasso. O aluno às vezes pensa que o fracasso é o oposto do sucesso. Esse pensamento está equivocado. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Ele faz parte da caminhada. Na caminhada há mais dor do que alegria. Isso é fato. Tem muito sofrimento. Mas o cargo, pessoal, é permanente. O sofrimento é temporário. Mas o cargo é permanente. E no final você vai olhar para trás e vai falar que valeu a pena. Cada centavo que você investiu nos seus estudos. Legal? Então, pessoal, fica aí a mensagem. Fiquem com Deus aí. E uma boa noite para todos. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu.